Olá rapaziada, estou com o meu coroa aqui hoje, vou mostrar para vocês aí, para vocês acompanhar um vídeo na roça aqui do coroa aqui, do cacau, vocês não conhecem, tem que ter muita gente aqui da Bahia, tem gente do Pernambuco, do Ceará, de São Paulo, tem muita gente que não conhece o que é cacau, então, está aqui um papai aqui, e a gente vai mostrar para vocês aí o que é o cacau hoje em si aí, né rapaz? É, é bastante aqui, a lavoura aqui do sul da Bahia é, e por enquanto não tem outra coisa para substituir ele, a não ser o cacau. É, porque tem muita gente aí que, a cultura nossa aqui, é só cacau, né rapaz, tem um lugar que é milho, soja, a gente aqui só, só cacau aqui no sul da Bahia, que é o maior produtor de cacau do Brasil, só para vocês terem noção, esse pé aqui, como é que está, ó. Olha aí rapaziada, estou aqui na roça aqui com o coroa aqui, vou dar uma passeada aqui na roça, 4 anos já sem vir aqui, ele vai mostrar os pés de cacau aí, olha os pés de cacau aí, vou dar uma observada aí, vou passar para vocês aí a roça aqui. A roça aqui o coroa estava falando aqui que, que cortou tudo, né rapaz? Foi, cortei tudo, e hoje temos nova planta aqui, aí você bota, vou botar lá no canal no YouTube aí, antigamente que era só os pés de cacau grande, ele falou que cortou e renovou tudo aí, botou tudo de festinha. Olha aí ó, olha aí ó, pra galera estar pensando que eu já fiz no cacau, mas aqui na roça aqui é direto. isso aqui é o mostra aí pra galera esse CCN aí se não conhece é CCN aqui, é CCN 51, cacau de comenda boa aí ó aqui ó, cheirinho olha aí galera, a galera também que não sabe é do cacau que faz o chocolate, tem muita gente perdida aí, tem gente que segue, aqui no sul da Bahia ó a galera aqui do canal tem muita gente que nunca vem no sul da Bahia, não sabe de que é que fez chocolate de cacau aqui ó, aí é a alça do coroa, antigamente a gente trabalhava muito aqui dentro né rapaz, era, mas hoje graças a Deus estudou procurou outra outra azar outra azar, deixa eu ficar com isso aí é olha aí turma observado aí ó é rapaz, na roça aqui o senhor tira quantas quantas arrobas de cacau por ano aqui? é, aqui tem poucas arrobas porque a mesma a cronagem aqui tá nova, mas mais adiante aqui pelas cronagens que eu tenho é pra tirar aí umas 200, 300 arrobas de cacau por ano a galera que não sabe uma uma arroba de cacau é é 15 quilos 15 quilos olha aí rapaziada, como é que tá esse pé aqui ó carregado esse pé aqui menino não tá pai? tá, tá bastante carregado só um pé desse aí vai ter pirnei de 4 quilos de cacau 4 quilos de um pé só? é ó pra caramba esse pé aqui tá carregado menino esse pé aquele dali ó ó os cães aí aí como tá esse pé aí vou ficar sentado aí rapaziada ó na fazenda bom sossego no sul da Bahia zona maraú zona varagem aqui ó quem renova acorde quem não renova quem não renova vai ficar pra trás aqui é o 651 né rapaziada é por enquanto é o melhor que tá tendo aqui né é o melhor do sul da Bahia hoje é ele antigamente era o 11,38 né rapaziada era era 11,38 agora hoje não é 651 é bom hein é olha aí toma ver como é o caroço de cacau aí ó como é que é a almenda dele ó a almenda grande ó tem 50 almendas no fruto quantos cacau desse você dá um quilo aí rapaziada aqui é 12 cabaça dá um quilo 12 cabaça dá um quilo um quilo de cacau hoje tá saindo quanto? é em torno aí de 13 reais não tá muito ruim não né não tá bom não tá ruim não antigamente era quanto antigamente? antigamente foi pra 10 reais pra 8 mas hoje vai tá já tá de 13 e aqui é essa ativa que ia até pra 15 reais o quilo aqui pro final do ano com fé em Deus hoje tá melhor que a 8 anos atrás tá não tá? tá hoje tá melhor porque todo mundo naquele tempo a bachura acabou e hoje todo mundo começou a cronar e aqui os cacau velhos começou a eliminar e fez nova replanta pra galera que não sabe o cacau tem cacau comum e tem cacau é de enxerta aqui antigamente era o cacau comum voltou com o velho aqui era o velho aqui é enxerta aí cortou e colocou outro no lugar né? é coloquei o lugar aí já era e aí agora só só alegria né? mas até até o cacau sair no pra secar pra vender dá um trabalho da porra é dá um caro de trabalho mas só tudo tem que ser com luta nada eu não faço não presta é exatamente tá bom vamos dar uma andada por aí aqui rapaziada aqui ó quando eu saí daqui isso aqui tava tudo pequeno ainda agora quando eu voltei comei 4 anos vocês verem como dão observada eu vou mostrar pra vocês aqui esse pé de cacau aqui ó vocês dão uma observada olha aqui ó e esse pé que cacau é esse aí rapaz esse cacau aqui rapaz eu não sei nem que cacau esse é aqui não o bicho é bom esse cacau aqui é bom esse pé de cacau aqui ele tem em cima aí mais de 50 frutos vamos fazer aqui ó ó como tá isso aqui ó já começa daqui da sala ó ó ó ó ó sempre pra mais de 50 frutos de cacau aqui só sombra e alegria olha o cachorrinho aí torno vocês dão uma dá uma observada como o pé de cacau tá carregado ó aqui esse pé de cacau aqui né não é montagem não aqui é plantação mesmo aí pra vocês verem ó como é que tá ó ó ó aqui ó repare quantos frutos tem cacau tem pra mais de 50 frutos aqui o pé de cacau desse tá quantos quilos aí esse cacau eu pego cacau que tem pelo fruto que tem aqui dá 12 quilos de cacau agora o primeiro corte que eu coloquei aqui dá 12 quilos de cacau graças a Deus né é aí pra vocês dão uma observada aí olha aí rapaziada esse cacau aqui que é o é o comum o pessoal diz que assim não bota mas agora graças a Deus aqui na minha propriedade bota bastante agora tem pra modificar a plantação bota de um bota de outro que é um ajuda os outros agora aqui é cacau comum a diferença daquele outro vermelho que a gente mostrou é cacau de enxerta que é o cacau comum aqui é o primeiro cacau quando descobriu o Brasil que veio pra Porto Seguro foi o primeiro cacau que veio foi esse daqui ó o cacau comum olha de lá pra cá a galera foi modificando pra galera pensar que só tem esse pé de cacau carregado não é não aqui tem um monte de pé de cacau ó tudo carregado tem um monte de pé de cacau aqui ó outro aqui comum ó comum aqui ó aqui já tá maduro virou até essa vez aí ó graças a Deus aí ó a roça tá tá fluindo ó esse outro pé de cacau aqui ó vocês dão uma observada graças a Deus ó aí vocês dão uma observada esse vlog aí vai sair grande isso aí aqui é o cacau comum que deu a ração de glúte aí ó como tem da empretécia dentro não tem nada a almenda tudo puro rapaz se não fosse a vassoura de bruxa hoje o fazendeiro aí tava tudo bem de vida se não fosse a vassoura todo mundo tava bem todo mundo era de cacau todo mundo era auto empresário que ano foi que mais ou menos chegou a a vassoura a vassoura chegou parece que foi em 94 94 foi antes disso o cacau era todo limpo ah todo era limpo a gente fazia muita cama de mel hoje só faz mel por causa do cacau pode deixar aqui que não fosse o cacau pra galera que não entende aqui ó a vassoura de bruxa tem um cacau limpo é eu vou pegar outro cacau aqui pra fazer a demonstração pra vocês darem a observada de dois cacau pra galera ver o cacau com dele é limpo é esse daqui é limpo é o cacau comum olha aí ó aí eu mostro esse outro aqui a galera ver a diferença diferença hum esse aqui é o é o comum cacau bom isso aqui é a vassoura de bruxa que não serve pra nada faz nada isso aqui é o cacau comum de primeira isso aí foi os primeiros cacau que serve pra aqui e a vassoura tanto dá no no pé no fruto como dá nos pés também né galera esse negócio preto aqui ó aí já é o o a vassoura aqui ó como é a das folhas aqui ó aí tem essa diferença a galera tá perguntando aí o que é que eu me mudei pra São Paulo porque antigamente o coro tinha seis filhos aí seis filhos pra criar não dá né rapaz ah é não de dá dá né a gente todo mundo cresceu na com dinheiro do cacau nem mais só que chega aí daí cara quer sair fora aí não dá pra criar todo mundo depois de grande só no cacau mas ainda é a fonte de renda aqui na terra é fonte de renda aqui é o cacau isso aí tu dá uma observada que aqui ganha um mundo aí essa roça aí que é grande pra caramba aqui é outro cacau aqui é o PH16 aí o Coro tá mostrando mais um pé de cacau pra vocês aí é o PH16 é um cacau ótimo aqui ó já cresce mais né mora é o chão também tá carregando rapaz também como tem enxertinha tem pé de cacau que dá menos vassoura né ah é onda de esses cacau aqui é o CCN é o pé é a matriz né o pé aqui dentro da roça e todos aqui é esse aqui o senhor também só procura plantar mais CCN né esse daqui é o pé de CCN mais velho aqui o pé mais pequeno o bicho está carregado aqui embaixo 6 meses ok rapaziada, eu cheguei no coroa aqui que eu estava falando para vocês que antigamente aqui, isso aqui é mais 11 e 38, 11 e 38 isso aqui e o bicho é grande rapaz vai abrir uma para vocês dar uma observada ali vocês veem como é que é 11 e 38 olha como é 11 e 38 esse aqui é 11 e 38 esse aqui é do garoto maior que tem aqui e o pé cacau bom, esse cacau aqui é 11 e 38 aqui não é mais legítimo, aqui não foi plantado, aqui é um pé bom você vê, o pé que não conhece, 11 e 38 é, esse aqui está, está bonito esse pé cacau hein, olha olha, olha, isso aí embaixo de cima, aqui é vários desses aqui é planta minha irmãs Legenda Adriana Zanotto